Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maita. Respondendo à pergunta, os problemas de gengiva precisam ser separados basicamente em dois tipos. Se o paciente tem doença na gengiva, alguma doença periodontal, qualquer quadro de doença infecciosa ou de qualquer característica infecciosa, inflamatória, precisa ser curada antes. O paciente precisa se submeter a um tratamento periodontal primeiro, sanar todos os problemas relacionados à gengiva e à doença específica na região a ser implantado. E somente depois do processo de reparação e de eliminação da doença, o paciente efetivamente se submeter a um tratamento com implantes. Então, implantes não devem estar associados ou não devem ser realizados, instalados em pacientes que apresentam doença periodontal prévia. Por outro lado, se o paciente tem sequela de um tratamento anterior, de uma doença anterior, por exemplo, uma gengiva que não tem volume, que não tem altura, que não tem espessura, isso não é impeditivo para a colocação de implantes. Técnicas cirúrgicas de enxerto, de manipulação de tecido gengival, que a gente chama de tecido mole, podem ser realizados para que os implantes possam ser colocados, a prótese possa ser instalada e o paciente apresentar a condição funcional e estética resolvida. Então, depende muito do tipo de problema na gengiva que o paciente tem. Se for uma doença, a doença deve ser tratada antes. E se for apenas um defeito estrutural, é possível criar uma nova arquitetura mais viável à colocação de implantes.